O parque de camelástico é de 10 reais versus 10 mil reais. Nós nos dividimos em duplas. Eu e o Thiago versus eu e a Larissa. Pra sentir qual duplão vai ficar com cada parque, nós vamos fazer uma corrida de mini bonequinhos. O meu vai ser o verde, eu tenho certeza que ele vai ganhar. 3, 2, 1 e valendo! Valendo. Ai meu Deus. Vai. Ai meu Deus. Vai verde. Ai. Vai verde. Mais um pouco, vai. Isso, boa. Mano, meu verde travou. Vai. Vai azul. Mais um pouco. Vai azul. Vai azul. Não, não. Vai azul. Vai verde. Vai azul. Vai azul. Vai azul. E... Meu boneco chegou primeiro, ou seja, eu fico com um parque de 10 mil reais. Ah não, Breno, eu não acredito que você perdeu. Agora a gente vai ter que ficar com um parque de camelástica mais barato por 24 horas. Acabamos de chegar no parque de camelástica de 10 mil reais. O nome do lugar é Impulso Parque e olha o tamanho disso aqui, mano. Eles deram meia antiderrapante pra não correr o esplêndio de escorregar pulando nas camas elásticas. Mano, chegando aqui já tem esse boneco gigante. O Rocky olha a diferença do meu tamanho com o tamanho dele. Se liga só no tamanho desse lugar. Tem uma área nesse parque, tem simplesmente uns obstáculos pra gente ficar de pendurado. Olha isso, mano. Mano, também tem esses brinquedos que testam sua força. E se você não tiver muita força... Você cai. Tem aqui um espaço que é uma piscina de espuma. E lá no final tem uma espécie de escalada. Eu vou lá. Vai num pulso. Que doideira. Vai, força. Vai. Cheguei no topo, Thiago. Como que é? Agora sai daí que eu vou pular. Ai, não, não. No meio dessa brincadeira eu acho que eu simplesmente perdi meu celular. Como assim, Renaldo? Liga, calma, calma, calma. Pega o seu. No meio desse tanto de espuma, a gente vai acabar perdendo ele pra sempre. Vamos procurar, vem. Mano, tô achando que tá vibrando pro lado de cá. Mas você precisa tirar seu telefone do silencioso, mano. Só fica nisso. Renaldo. Mano, cadê você? Achei. Nem acredito, mano. Até que enfim. É, Lari. Nosso parque de cama elástica é de 10 reais, ó. Não tem espaço pra dois, não. Não tem uma bola também. Vou brincar com ela de alguma forma. Mas já que pode só um de cada vez, é meia hora de pular então, né? Não, peraí. Eu não acabei de pular, não. Não, você sai. Não, eu vou pular aqui também. Brine, não cabe dois. Cabe sim. Então sai. Então sai porque eu vou pular aqui agora. Agora é minha vez. Nossa, saco. Tô pulando, tô nem aí. Eu vou ficar com a bola, então. Não, mas agora eu quero a bola. Vou ficar na bola também. Não, agora eu vou ficar aqui. Larissa, ó, chega. Tem mais coisas que tem que fazer nesse parque, tá? Por mais que ele não seja muito caro, ele tem umas coisas legais aqui que dá pra brincar. Você já viu o que é isso? Isso é um João Bobo. É, você pode deitar que ele sobe de novo. Três, dois, um. Ficou. Não, ele sempre volta. Tô achando tão legal assim, não. Larissa, você tem que olhar com outros olhos, entendeu? Você tá olhando muito superficialmente. Tá imaginando no que você não tem e tá esquecendo de focar no que você tem. Olha o que tem ali. Mentira. Pinos de boliche. Boliche. Não é tão legal quanto um parque de 10 mil, 10 milhões, sei lá onde que o Reinaldo tá, mas é legalzinho, né? Vamos fazer a competição, então. Três, dois, um. Derrubei três. Vai, Larissa, sua vez. Três, dois, um e... Uh, derrubou dois, hein? Eu ganhei. Ah, nem, mano. Nem no boliche eu consigo ganhar. Você faz a bagunça e eu ainda tenho que buscar. Larissa, cuida com a cobra. É brincadeira. A gente já tá nesse lugar aqui barato. E você ainda quer me assustar? Foi só uma brincadeira. Eu vou voltar a pular na minha câmera. Acho que é pequena. No dia 5 de agosto eu vou estar em João Pessoa no Teatro Pedro do Reino. E dia 6 de agosto eu vou estar em Recife no Teatro Guararapes. Então já nota aí se você é de João Pessoa ou de Recife, porque o meu show, Renaldinho e Mistério do Circo, tá chegando na sua cidade. É um show muito divertido pra família toda, que eu tenho certeza que todo mundo que for vai curtir muito. E pode ser a primeira e única vez que eu vou na sua cidade. Pra saber mais informações desses meus dois shows e a minha agenda completa, só clicar aqui no primeiro link na descrição. Aqui nesse lugar tem uma outra coisa muito legal. São simplesmente cestas de basquete. E como tem uma cama elástica embaixo, eu consigo simplesmente enterrar. Errei. Mano, isso é muito ruim. Eu sou muito melhor que você. Mano, claro que não. Olha só. Yes! Tá vendo? Isso foi sorte de principiante. Desafio melhor de 3. Quem fizer mais cestas, tem que ser. Valendo 10 reais no Pix. Primeira tentativa. 3, 2, 1 e... Segunda tentativa. 3, 2, 1 e... Pelo menos um ponto. Última tentativa. 3, 2, 1 e... Duas cestas. Beleza. Eu vou acertar as três. Primeira. É, acho que a primeira não foi não. Segunda. Terceira. Uma de honra. Não acertei nenhuma. Tá bom. Vou te fazer o Pix. Um outro desafio muito legal que também tem nesse parque é simplesmente o jogo do cotonete. Basicamente, duas pessoas se enfrentam com dois cotonetes e quem conseguir derrubar o outro primeiro vence. Eu, obviamente, vou ganhar do Thiago de novo. Eu que vou. Fight. Ai, Larissa, sinceramente, eu acho que eu cansei, tá? Só você, né? Mas eu encontrei essa redinha aqui pra descansar. Ué, porque você não encontra lugar nenhum, problema é seu. Eu tenho o melhor lugar pra descansar, tá? Essa bola aqui, ela pode me servir de travesseiro. É só deixar ela aqui assim e deitar em cima da cama elástica apoiada nela. Rapaziada, olha só. A Larissa cochilou, mano. Eu não tenho muita coisa pra fazer nesse parquinho. Eu acho que eu vou trollar ela de novo. Eu acho que essa folhinha aqui dá. Vamos lá. Drenê, eu tava no melhor sonho de todos. Desculpa, foi sem querer. Eu tava tomando um sorvete bem grandão e longe desse parque de 10 reais. Inclusive, eu tô ouvindo barulho aqui. Eu tô ouvindo barulho no mato, Larissa. Sim. Ai, meu Deus. Tá aparecendo bichos ali. Mano, tá aparecendo uns bichos no nosso parque. Meu Deus. Larissa. Drenê. O que que a gente faz? Agora tem bicho de verdade. Mano, olha o tanto que tá aparecendo ali atrás. Tem outros aparecendo ali atrás. Eu tenho certeza que o parque de 10 mil não tinha isso. Que animal que é esse, mano? Eu não sei que animal que é esse. Tá aparecendo com a ti. Geralmente, eles vêm à procura de comida. Não tem comida aqui. A gente tá sem comida agora. Isso aqui também é nosso, ó. É. Isso mesmo. Isso mesmo. É tudo nosso aqui. O que que foi isso? Uma invasão de animais no meio do nosso parque. Inclusive, tem outro ali. Mas fala sério. Eles são até bonitinhos, né? Ah, são bonitinhos. Mas eu tenho medo, né? Eles são da floresta. São selvagens. Pra falar a verdade, a gente que tá invadindo o espaço deles, tá? Pode. Pode brincar na cama elástica aí, à vontade. É tudo seu. Eita. Eu acho que eles estão com medo do João Bobo. Eu acho que o João Bobo assustou eles, Larissa. Então vamos deixar o João Bobo ali. Boa. Vai servir de espantalho. Isso. Já tem horas que a gente tá aqui brincando no nosso parque. Eu não queria de jeito nenhum estar na pele do Brenner e da Larissa. Nem eu, mano. Você tem alguma dúvida que é que tá bem melhor do que o parquinho deles? Mano, o que é isso? Tá parecendo uma espécie de jogo de Istanbul Guys na vida real. Vai, Thiago. Vai. Quero ver. Agora. Você não pode ser atingido. Vai. Pulou, pulou, pulou. Pulou. Tá vindo. Abaixa, 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 abaixa. Pulou, 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 pulou. Calma, você tá me desconcentrando, né? Pula. Abaixa, 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 abaixa. Pula, 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 pula. Eu falei que você tava me desconcentrando, mano. Agora eu quero que você vá pra ver o tanto que é fácil. Rapaz, inchado. Eu sou jogador próxima aula de Istanbul Guys. Vai. Você não tava me desconcentrando? Quero ver o quanto você aguenta. Viu? Viu o tanto que é difícil, Renaldo? Mas é porque eu cansei de tanto pular. O próximo desafio agora é o desafio de reflexo. Essas bolinhas vão acender e o meu objetivo é encostar minha mão nelas. Quem conseguir mais pontos em menos tempo, vence. E o desafio tá valendo em 3, 2, 1 e... Valendo. Tá. Aqui. 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 Fiz um total de 21 pontos. Sua vez, Thiago. Vai começar aí. Vai. Uma. Vamos. Vamos. Duas. Três. Quatro. Cinco. Lá no alto. Aqui também. Vai. Mano, acabou. Vamos ver quantos pontos eu fiz e... 41. Então eu acho que eu ganhei. Mano, já faz horas que eu tô sentada aqui de frente pra esse João Bobo. Depois que os quartis apareceram, eu fiquei bem assustada. E eu perdi até a vontade de brincar. O que que você tá fazendo aí? Não tô fazendo nada, Larissa. Não tem nada pra fazer. Eu já brinquei com tudo. Com todos os brinquedos. É. E o problema é que tem esse brinquedo aí que você tá também. Mas a gente nem passa aí dentro. Brené. Cuidado. Não dá. Não dá pra passar. Esse brinquedo é pra criança. Nem é pra gente do nosso tamanho. Mas então, o que que a gente faz agora, Larissa? Eu não tenho mais ideia. E se a gente brincar de joquempo? Joquempo. Ganhei essa. De novo. Joquempo. É. Que que é isso? Era pra ser um palito. Nada a ver, Brené. Essa rodada nem valeu. Joquempo. Ha, agora eu. Tá empatado. Última rodada. E quem ganhar agora, tem o direito de escolher um brinquedo pra ser só dele. Pode ser? Pode ser. Joquempo. Ha, ha. Ganhei alguma coisa hoje. Eu vou escolher pra mim a cama elástica pequena. Agora eu quero ver você disputar espaço comigo. Eu não ligo também. Vou ficar brincando aqui com o João Borro. É muito mais legal do que a cama elástica pequena. A real, Brené, é que nem essa cama elástica pequena tá me divertindo mais. Eu queria mesmo era estar no parque de 10 mil. Brené, eu já tô cansada de ficar aqui nessa cama elástica. Não tem encosto, não tem nada. Deixa eu ficar aí com você. Eu até deixaria. Mas aqui também tá muito ruim, velho. Tá muito desconfortável. Você não acha melhor a gente arrumar um outro lugar pra gente descansar? Já tá ficando de noite. Eu não tô conseguindo achar um lugar aqui. Mas se a gente der uma volta, né? Quem sabe a gente ache um lugar antes de escurecer. Se aqui aparecer um monte de bicho de dia, imagina que aqui não vai aparecer de noite. Já tem muito tempo que a gente tá pulando. Eu até peguei uma aguinha pra dar uma hidratada. E, mano, juro pra você, se ficar... Por que pagou a luz, Thiago? Mano, sei lá. Deve ser porque são 8 da noite e tá fechando o lugar, né? Agora, Thiago, como tá escuro, eu acho que a gente já pode começar a pensar em algum lugar pra gente dormir, né? O dia já tá acabando. Mano, fora que a gente tá muito cansado, né? Vamos procurar logo. Caramba, Thiago. Tem esse lá que eu não tinha visto também. Tem vários video games, mano. Inclusive, a gente pode esperar um pouquinho pra dormir. Eu vou pegar um ursinho de pelúcia. Eu acho melhor a gente procurar um lugar pra dormir. Nossa, Brenner. Esse lugar que você achou aqui é o melhor de todos. Agora a gente pode dormir. É tipo uma cama enorme que cabe nós dois. A gente não tinha visto, mas a gente não precisava ficar brigando por aquela cama elástica pequena. Olha o tamanho dessa cama elástica. E isso no parque mais barato. Deu até uma vontade de pular, tá? Brenner, se você pula, você me balança. Brenner. Vamos fazer um desafio? Que desafio, Brenner? Quem conseguir dar a melhor cambalhota, vence. Tá bom, cambalhota eu sei. Três, dois, um e... Foi boa a sua cambalhota, mas deixa eu fazer a minha. Três, dois, um e... Legal, né? Vota aí nos comentários. Qual cambalhota você achou melhor? A minha ou a minha? Galera, parece que o Brenner já dormiu. Eu tô enrolando pra dormir ainda. Mas já não tem mais nada pra fazer. Não tem com o que conversar. Eu não posso pular, senão ele acorda. E já tá frio. Eu acho que eu vou me ajeitar aqui e dormir também. Boa noite. Basicamente, a gente já explorou todos os lugares aqui desse parque. Como esse é um parque de 10 mil reais, eu sinto que esse espaço aqui foi feito só pra gente dormir. Eu acho que eu vou dormir aqui, Thiago. É, eu gostei do lugar. Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. dormir numa cama elástica é bem confortável. Enfim, ainda bem que a gente deu sorte de tirar o parque de 10 mil reais. Boa noite. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.